Os dois melhores sucos para diabéticos. Hoje eu vou fazer aqui duas receitas fáceis de fazer e ajuda muito quem tem diabetes, está com a glicose alta, pois quando colocados na dieta diária, ele ajuda a equilibrar os níveis de açúcar no sangue. Lembrando que além dessas duas receitas a qual eu vou fazer aqui hoje, existem várias outras aqui no nosso perfil. Então eu já te convido a visitar nosso perfil e conhecer essas receitas que temos aqui. E o primeiro suco, como vocês podem ver, é o suco de romã. Existem alguns estudos que indicam que o suco concentrado de romã pode conseguir regular os níveis de açúcar no sangue, pois a romã, ela reduz o estresse oxidativo, diminuindo assim os riscos de doenças crônicas, como diabetes, por exemplo. Assim, consequentemente, ela também reduz os níveis altos de açúcar no sangue. E além disso, ela possui vitaminas A, vitamina E, ela é rica em potássio, vitamina C, cálcio e ferro. E para preparar o suco de romã é bem fácil. Basta colocar as sementes de uma romã grande no liquidificador. Coloque apenas 100 ml de água, para ficar bem concentrado esse suco. Caso você deseje fazer o suco mais concentrado ainda, você pode estar fazendo diretamente em um processador, para retirar somente o líquido da romã. Consuma esse suco pela manhã, ainda em jejum, e ele vai conseguir regular os níveis de açúcar no sangue. O segundo suco para diabéticos é esse suco feito com cebola roxa. A cebola roxa, ela já é conhecida por auxiliar a regular os níveis de açúcar no sangue, por ser rica em antioxidantes. Então, eu vou ensinar aqui como preparar esse suco. Vamos precisar, então, de uma cebola roxa. Vou picá-la em quatro partes. Vamos utilizar apenas uma parte dessa cebola. Vou usar também meio limão picado com a casca. Agora é só levar para o liquidificador, juntamente com 250 ml de água filtrada. Bata bem, até dissolver bem a cebola com o limão. Após, é só passar por uma peneira, e estará pronto o nosso suco, que vai ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue. Prefira consumir pela manhã, ainda em jejum, também esse suco, que vai ajudar a controlar esses níveis altos de açúcar. E esses foram os dois sucos de hoje que eu trouxe para vocês. Lembrando que temos mais receitas no nosso perfil. Até a próxima!